Bem-aventurado Se abrem pra cuidar Partilhando tons E se unindo para orar Bom Jesus, com Jesus, em Jesus Vida, caminho e verdade Bom Jesus, com Jesus, em Jesus Fonte de toda santidade Bem-aventurado É quem faz o irmão sorrir Uma igreja em saída Que vive a servir É feliz aquele que se doa por amor O maior tesouro este encontro Bom Jesus, com Jesus, em Jesus Vida, caminho e verdade Bom Jesus, com Jesus, em Jesus Fonte de toda santidade Oh, 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 oh Bem-aventurado Quem perdoa e sabe amar Construindo caminhos Jamais a separar Espalhando a benção E perfume celestial Pondo fim às guerras Destruindo o mal Com Jesus, com Jesus Com Jesus, com Jesus Com Jesus, em Jesus Vida, caminho e verdade Com Jesus, com Jesus, em Jesus Fonte de toda santidade Por Jesus, com Jesus, em Jesus Vida, caminho e verdade Por Jesus, com Jesus, em Jesus Fonte de toda santidade Por Jesus, com Jesus